Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a questão do AIM Assist, a polêmica que se criou por trás disso, do AIM Assist no Rainbow Six Mobile, tá? Eu não ia falar sobre isso, até porque eu sou uma pessoa que eu preferia testar o jogo, jogar ele, comentar exatamente a questão, com um pouco mais de conhecimento de causa, né, efetiva mesmo, pra falar sobre isso. Mas dois motivos me eram vir falar sobre o assunto aqui hoje pra vocês. O primeiro de todos é que um brother veio me atacar do nada, do nada, mano. Um cara veio me atacar e falar que eu não represento a comunidade mobile e que deveriam ter colocado alguém melhor que eu pra conversar com o Justin, que era o diretor criativo do jogo, esqueci o cara, exatamente, mas enfim. E aí falaram que eu não deveria ter ido lá, que não deveria ser eu, que deveria ser outra pessoa, mas enfim, clássico, eu estou super acostumado com isso, então eu não ia, isso não seria o motivo suficiente para falar com isso. Mas, é porque ele falou que eu não questionei corretamente sobre o AIM Assist. E depois, mas aí veio o segundo motivo pelo qual que eu vou comentar isso, porque de fato, toda a origem desta polêmica vem dos conteúdos com os quais eu criei, né? Então, poucas vezes alguém diretamente falou que era relativo ao meu conteúdo, que essa crítica surgiu, mas eu percebi que eu sou a única pessoa, primeiro por causa da entrevista e segundo por conta do que eu falei, das informações que eu trouxe por causa da entrevista, que o pessoal criou conceitos já sobre o AIM Assist do Rainbow Sixth City, tá? Então, é por isso, é por esses dois motivos, pelo cara que veio me xingar a troco de nada e por eu, e por essa questão que, no final das contas, é o meu conteúdo. Se você não sabe qual entrevista que eu estou falando, é esta aqui, que está lá no canal do Ubisoft Brasil. Eu, particularmente, achei bem legal, estou bem orgulhoso do meu trabalho, fazia muito tempo que eu nem falava inglês, e tudo em inglês, tudo legendadinho, a edição está muito legal, está um conteúdo bem bacana. Primeiro de tudo, mano, tem que falar um negócio para vocês, a questão de datas. Eu estava sob embargo, obviamente, sobre um contrato assinado de não poder falar as coisas que eu sabia, antes de sair o vídeo definitivamente, né? Antes, inclusive, de sair o anúncio do Rainbow Sixth Mobile. Então, antes de trailer, antes de gameplay, antes de qualquer coisa, eu fui convidado para fazer essa entrevista. Então, eu fiz a entrevista antes de saber qualquer coisa. Todas as informações que vieram daí vieram carinhosamente, atenciosamente cedidas pelo próprio Justin durante a nossa entrevista. Então, as informações que depois eu trouxe, eu pude explicar, por exemplo, o iAssist, que sai dessa entrevista, eu não tinha visto a gameplay. Então, eu não fazia ideia. Então, não tinha como eu questionar mais. O cara, você deveria ter questionado mais sobre o iAssist. Eu nem sabia, né, exatamente sobre a questão do iAssist. E, honestamente, quando ele falou, eu não vi um problema tão grande assim. E, analisando depois as gameplays, porque aí, depois, nas gameplays, eu demorei muito para achar. Achei o efeito, né, que ele comentou e tudo mais. Mas, é extremamente discreto e não é um iAssist. É errado chamar de iAssist, né, foi um modo de falar para simplificar o entendimento. Mas, enfim, quando eu vi o bagulho, no final das contas, né, de novo, eu estou comentando sobre isso porque veio sobre esse conteúdo que eu, mais uma vez, reitero que eu achei que ficou bem legal o conteúdo que eu produzi lá no canal da Ubisoft Brasil com o dia. Deixa eu colocar aqui para não tampar a legenda caso vocês queiram ver mais um pouquinho, certo? Então, assim, são os motivos principais de eu falar disso aí. Longe de mim, tá? Longe de mim... Eu não tinha visto quem tinha usado aqui os animatórios. Longe de mim, desmerecer, né, ou reduzir a importância que o comentário da comunidade tem no desenvolvimento de um jogo, tá? Muito pelo contrário. Jamais eu viria aqui para defender uma empresa que ganha tanto dinheiro em cima dos seus consumidores quanto a Ubisoft em cima da opinião de vocês. Então, eu acho que se você tem uma opinião sobre um jogo, você tem sim que dar. Você tem sim como um cliente, né, como um consumidor, você tem total direito de falar o que você acha e o que você gostaria de ter e questionar situações, tá? E aí, quando você vem e questiona um elemento que eles anunciam que vai ter no jogo, eu acho válido, tá? Eu acho que você tem sim que questionar e falar, pô, tudo mais. O problema é que eu senti que foi meio que um mob, tá ligado? E tipo, e um mob na internet é complicado por causa disso, porque as coisas saem um pouco do controle e quando as coisas vêm em formato de mob, elas vêm em formato de mob, né, uma mobilização mesmo, elas vêm um pouco mais tortas do que deveriam ser. E é isso que eu acho que pode prejudicar até mesmo você que tá reclamando. Porque se a gente não fala da maneira correta, no momento correto, parece só que é um mob de ataque. E eu sei que não é, tá? Eu tô falando aqui claramente que eu sei que não é. Eu entendo o que vocês estão questionando, mas não adianta você chegar assim, tipo, gritando e não sei o que, sendo que nem rolou o pré-alfa, tá? Então, é óbvio que eu acho, de novo, como eu falei, a gente tem que, como consumidores, como clientes, a gente tem que se posicionar sobre as coisas. Mas o jogo vai entrar numa fase de trash pré-alfa. A gente tá falando de uma etapa de desenvolvimento muito louca. Eu tava lá no lançamento do Rainbow Six, não existia competitivo, não existia times de esportes, existia modo casual. Só. Você abria a partida e você batia de frente com, hoje, pessoas que ganham muito dinheiro jogando profissionalmente o Rainbow Six numa casual, sem matchmaking, sem nada. A mecânica que eles estão colocando, né? Não é um aim assist, né? É um modo... É uma habilidade, é uma questão mais pontual. Como eu já mostrei nos meus vídeos de análise, não é um negócio que vai puxar a sua mira automaticamente pra cabeça de todos os adversários. É uma questão de você alinhar miras na hora da trocação. Se você estiver parado trocando, o princípio da trocação desse modo claramente é manual. Então, se você tá olhando, se você assiste, se você analisa o que acontece ali no game, você vai ver que é manual. Essa cena é boa, porque é o cara tentando destruir um drone e dando um tiro completamente torto. A parada é a seguinte. Quando você for trocar com alguém no Rainbow Six, aquele cara que atirar melhor vai acertar o tiro primeiro. E isso tá claro. Existe uma questão ali, por mais que você esteja cravado com o modo lá, foco ativado, existe um tempo até que esse modo de foco realmente seja efetivo pra mira puxar nesse cara. Então, eu acho que esse é o primeiro fator que vira um problema muito grande. Quando a comunidade faz um mob pra atacar isso. Ou quando a comunidade faz um mob pra atacar auxílio visual no jogo. Chat, queridos. Talvez eu sei que você já vendo isso, não conheça muito o meu trabalho, mas enfim. Caro novo visualizador. Você não quer fazer parte de um jogo que só você joga, tá? Esse é o papo, mano. Se você quer um jogo de sucesso, com pessoas focadas em desenvolvimento, em evolução, em trabalhar nesse jogo, em ouvir feedbacks, você precisa que seu jogo seja popular. Que o jogo que você gosta seja popular. Não adianta nada você querer criar um esquema dentro de um jogo onde menos pessoas vão jogar para se adaptar à sua vontade. Porque no final das contas, o que as empresas do outro lado estão procurando é ter o máximo de jogadores possível e ter o máximo de envolvimento possível. Então sim, eu posso garantir pra você que ao longo desses últimos anos, o que eu mais vi foi a Ubisoft se concentrando no cenário competitivo do Rainbow Six Siege. E eu não tenho dúvidas de que o Rainbow Six Mobile vai ter muito potencial de cenário competitivo. E algumas mecânicas, como por exemplo a própria, essa questão do foco do jogo, são questões que você vai conseguir otimizar. Otimizar pra que você seja, caso você seja muito bom no jogo, pra que você não sinta que você tá sendo prejudicado por essa mecânica. Essa é a grande briga. Então quando você pega, por exemplo, o cenário competitivo de Call of Duty, que hoje é gigantesco, tem premiações milionárias, gente jogando mundial e tudo mais, o COD do console, ele tem um aim assist pra adaptar a questão do controle. Porque mais importante do que saber aonde a mira do jogador tá, é saber o tempo que dura uma trocação. E quando uma equipe criativa de um jogo desenvolve um jogo pra que ele tenha tempo de trocação, ou seja, mano, cada trocação tem que durar 2, 3, 4 segundos pro jogo ser radical. Se você ficar 40 segundos atirando um cara, não vai rolar. Então eles tentam criar mecânicas pra suprir essa necessidade de fazer o jogo render. Então, mano, eles pensam no tempo do round, eles pensam na duração da partida e tudo mais. O ponto todo, no final das contas, é que o jogo vai lançar em breve, creio eu, né, pelo menos o que tá sendo anunciado é que nas próximas semanas eu tô torcendo pra já ser nessa ou na próxima, porque senão demora muito, aí próximas semanas não faz muito sentido. Mas o que eu vim aqui conversar com vocês sobre isso é que esperem o pré-alpha pra testar, tá? Eu sei que a comunidade de games, no final das contas, a gente sempre tem alguns preceitos, né, algumas condições pré-concebidas de jogos, porque a gente já viu outros jogos da mesma maneira, tá? Então quando você fala de Aine Assis, eu sei que a mente dos caras vai, por exemplo, num Free Fire, não sei o quê, e que as pessoas que estão procurando um jogo de tiro diferente do Free Fire não querem coisas que se assemelhem a um Free Fire. No final da conta, eu particularmente acho o Free Fire genial, mas eu entendo o seu pensamento quando você se preocupa com algo desse tipo. Só o que eu estou te falando é que vai vir uma pré-alpha. A pré-alpha, né, nem a alfa do jogo, literalmente. A gente vai jogar, provavelmente vai ser um mapa só, provavelmente não vai ter uma variedade de operadores, vai ser literalmente um teste de mecânicas. E a equipe de desenvolvimento do Rainbow Six Mobile, que a gente agora sabe que é uma equipe totalmente focada a isso, vai estar focada em fazer ele funcionar no máximo de celulares possíveis, em atrair o máximo de jogadores possíveis, sim. Ou seja, o jogo tem que ser acessível, tá, o jogo tem sim que ter auxílio para uma pessoa que tem uma questão auditiva ou que não jogue de fone e de celular. Ah, mas aí, mano, se você for bom no jogo, você vai rankear e essas pessoas vão ficar para trás do seu ranking. E você vai jogar só com pessoas que jogam na mesma situação. Não faz sentido você, por você ser muito bom num jogo de tiro, ou você ter muita experiência, você falar que os caras estão reduzindo a sua habilidade por assistência. O ponto não é esse. O ponto é que o gap, né, a distância de habilidade entre você e uma pessoa que é mais casual, que vai jogar para brincar, sempre vai existir. Porque você, às vezes, vai estar ali 6, 7 horas do seu dia se dedicando ao jogo e o cara vai estar jogando ali na hora que ele caga. Então, mano, só algo que eu estou te falando é que você não tem que entrar direto num mob assim porque você perde credibilidade como comunidade na hora de reclamar. Você está entendendo? A hora que sair um pré-alpha, que é um pré-alpha. Mano, o alpha é a primeira forma que o jogo normalmente chega na nossa mão. Depois vem o beta e depois vem as versões 0.5, 0.7. Até chegar na 1.0 a gente está vendo que os jogos estão levando dois anos para serem completamente entregues para o consumidor final. Então, mano, o ponto todo é esse. Da hora, eu entendo as críticas de vocês. Eu acho que você, como um consumidor, você tem o direito de reclamar e despontuar coisas. Mas tome cuidado com o mob. Primeiro que você desrespeita o trabalho de algumas pessoas, né? Por exemplo, o cara que desrespeitou o meu trabalho ou o pessoal que está desrespeitando a equipe de desenvolvimento do jogo que está há 3 anos trabalhando e que agora vem com bastante honestidade com relação a todo o processo do desenvolvimento do jogo e você transforma num mob, num hate, num negócio muito louco e que às vezes os números do jogo vão quebrar a sua argumentação. Você está entendendo? E aí vazou no WhatsApp só porque eu falei com os caras da opção de comentário. O ponto todo é esse, mano. Se você agora está reclamando desse bagulho mas o jogo bate números gigantescos de jogadores automaticamente o seu argumento cai por base. Eu vi muita gente falando este jogo vai falir. Mas nem lançou o pré-alpha. Calma! Existe um plano, existe um orçamento colocado nesse jogo que vai desenvolver ele até o lançamento. E é óbvio que os caras têm todos os seus dados, mano. Quando você joga um jogo os caras têm todos os seus dados. Eles sabem quanto tempo você demorou para escolher um operador. Eles sabem quantas partidas você perdeu, quantas partidas você errou. Tudo isso chega em formato de dados para eles analisarem e desenharem da melhor maneira possível. E se eles perceberem que tem reclamações depois do lançamento da pré-alpha de pessoas que estão sentindo que o jogo está desnivelado ou seja, o cara tem por dados que você é muito pica no joguinho e você está caindo no mesmo ranking que um cara que não tem noção nenhuma por causa de uma assistência é óbvio que eles vão arrumar um jogo no pré-alpha, tá? De novo, você tem que dar a sua opinião. O jeito do jogo ser um sucesso é você dando a sua opinião, tá? E eu acho isso fundamental. Mas eu acho muito importante, mano, que primeiro de tudo você respeite o trabalho dos outros quando você vai fazer um negócio desse e, segundamente, você entenda que existe um processo, um passo a passo para as coisas acontecerem, ter uma ideia criativa por trás desse jogo, né? Tem uma equipe que desenvolveu esse projeto e que vai querer testar esse projeto do jeito que está. E se não funcionar, a gente vai lá e fala mas vocês estão querendo falar antes e a gente precisa jogar a gente ainda não entendeu como é essa mecânica eu olhei, eu sabia disso eu assisti essas gameplays 40 vezes e pra mim ainda não é claro exatamente como que a mira vai pro adversário a única coisa que é clara é que os primeiros 2, 3 tiros por mais que você esteja no modo foco ali são manual são totalmente livre não tem aim assist no jogo o que tem é essa questão da habilidade que demanda um tempo de loading pra posicionar e, mano, vai ser usada pra pegar a cara de costas vai ser usada pra uma trocação que tá demorando muito pra sair porque, mano, mas não vai, por exemplo quem conhece Rainbow Six sabe disso não vai dar tempo de você pegar um cara estreifando então, mano, se você tá com medo do tal do foco da habilidade de foco se você estreifar você não vai tomar tiro desse foco, mano confia porque não dá tempo do loading caralho, eu travei? Por que eu travei? ah, tá, porque era um meme então, assim, mano não vai acontecer um cenário onde você vai estreifar e o cara vai colar a mira na sua cabeça porque dá pra ver claramente que existe um tempo de loading e você precisa estar dentro da bolinha no centro da mira do cara é isso que a gente tem de informação, mano é isso e eu acho que é importante só a gente esclarecer essa parada antes disso virar uma bola de neve muito maior porque, às vezes, um lobby de fato pode ser um problema pro jogo pode ser um negócio que o cara fala olha, então a gente vai ter que adiar um pré-alvo e não é o que a gente quer no momento a gente quer entender o que a equipe criativa daquele jogo apostou pra ele acontecer depois que a gente tiver com o jogo na mão e se você já chegar com esse preconceito de, mano, é uma bosta, é uma bosta toda bala que você tomar lá no mobile no R6 mobile você já vai colocar a culpa nisso sua experiência vai ser uma bosta seu feedback vai ser uma bosta só que aí nisso, se o jogo for um sucesso e alcançar uma massa gigantesca de pessoas que tá lá engajada avaliando bem e já fazendo pré-venda de skin, irmão aí você só vai se prejudicar com isso essa é a parada eu falo as coisas abertamente com vocês e é isso que eu estou fazendo mais uma vez não é não? e vocês não podem falar que eu não faço se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal pra muito mais conteúdo e como eu não tô num pré-alpha vocês já sabem como as coisas funcionam aqui o seu comentário é muito bem-vindo aí no campo dos comentários se você não viu a entrevista aí tá no canal da Ubisoft Brasil aqui no meu canal eu fiz a análise de gameplay e do trailer tem bastante conteúdo de R6 mobile porque eu tô muito empolgado eu não vejo a hora desse jogo sair um beijo é nóis tamo junto até a próxima e tchau e tchau e tchau